Fala pessoal, beleza? Se liga em novo site para você faturar em dólar, pessoal, isso mesmo. Ganhamos aqui 12 dólares em menos de 10 segundos e efetuamos o saque de forma automatizada. Vou te mostrar qual é esse site, como funciona na prática, para que você possa utilizar todos os dias e faturar aí, pessoal, ter os seus resultados em dólar. E o link oficial para você participar juntamente conosco está aí na descrição, tá pessoal? E também fixado no primeiro comentário, beleza? Vamos lá? Pessoal, aqui na nossa conta da FalsetPay, você observa muito bem algumas provas de saque. Temos aqui saldo em USDT, que a gente ganhou aqui de forma automatizada. 64 dólares, 111 dólares, 283 dólares, 100 dólares, 84, 40, 96. Todos esses valores aqui, pessoal, são em dólares, tá? Uma verdadeira renda passiva automaticamente que a gente vai ganhando aqui através de sites, né? Que a gente vem disponibilizando para você através dos vídeos, beleza? Aqui na nossa conta da FalsetPay também, você observa, pessoal, que tem mais resultados. Aqui tem 3 dólares, 6 dólares, 94 dólares, 5 dólares 71, todos esses em verdes aqui, pessoal, são créditos de criptomoedas que a gente vai aqui sacando diretamente para a nossa conta, tá? 29 dólares aqui, ó. Então você percebe que a gente consegue estabelecer uma estratégia muito bacana através dos vídeos, né? E também ganhar todos os dias em dólar, tá? Então vamos aqui ao site, ó, que você observa que temos um lucro diário, tá, pessoal? Lucro diário aqui, ó, 12 dólares, tá? Se a gente colocar aqui no dólar hoje, ó, você percebe muito bem que esse site, ele está pagando aqui, ó, cerca de 69,48 a cada 24 horas para a gente, tá? No pilotinho automático. A gente vai ganhando, o link vai ficar na descrição para que você possa conhecer, tá? Sem nenhum tipo de compromisso, você clica no link, faz o cadastro, né, bem rapidinho, para você conhecer o passo a passo aqui de como funciona, tá? Vamos fazer o saque desse saldo aqui, pessoal, vamos clicar aqui em tarefa, ó. Logo em seguida, vamos clicar aqui em completar, ó, temos uma renda de 12 dólares para recolher a comissão imediatamente, né? Vai fazer o loadinga aqui, completado com sucesso, vamos clicar aqui, verificar, tudo certinho, ó. Foi feito com sucesso, vamos vir aqui na opção de lar, vamos vir aqui na opção de retirar, ó. O saldo aqui está em TRX, tá, pessoal? Mas corresponde a 12 dólares. Então a gente vai tirar aqui esse saldo, vamos colocar ele aqui. Aqui a gente precisa colocar em endereço de retirada, esse é o passo a passo, né, para que você possa fazer resgates aí todos os dias através desse site. Link oficial na descrição para você participar, beleza? Vamos pegar o endereço da nossa carteira? Beleza, pessoal, peguei o endereço aqui, vamos no site, né, o endereço oficial aqui, ó, da nossa carteira, tá? E aqui a gente já colocou a senha, vamos clicar em confirme. Logo em seguida será feito aqui o pagamento automático, né, retirada com sucesso. Podemos voltar aqui, pessoal. E agora, para que você possa perceber como que funciona, você precisa fazer um pequeno desbloqueio, tá? Esse desbloqueio você vai receber as suas comissões em dólar, logo em seguida fazer o saque, igual a gente fez aqui, tá, pessoal? Feito isso, vamos aqui na opção, ó, de VIP e aqui você percebe que tem algumas atividades que você precisa desbloquear, tá? Essa primeira aqui, lucro diário de 3 dólares a cada 24 horas, tá? É o valor que você pode ganhar, tá? A probabilidade, ó. Esse daqui desbloqueio eficaz é o que a gente usa, lucro diário de 12 dólares, né, a cada 24 horas. Tá aqui o cronômetro, ó, tempo de efetivo, tá, pessoal? Tudo certinho, mostrando para você com riqueza de detalhes. Tem a tarefa aqui, ó, duas tarefas diárias com lucro de 48 USDT, tá, pessoal? E aqui, 98, 350, tá? Isso aqui são investimentos de alto risco, né? Então você precisa ficar ciente, né, e fazer uma análise muito bem antes de fazer qualquer tipo de investimento, tá? É investimento de altíssimo risco, beleza? Se for optar por investir, pessoal, utiliza aqui a primeira, segunda ou a terceira tarefa apenas, tá? As demais aqui são muito caras e o risco aumenta ainda mais, tá? Então fique ciente aí dessa informação. Clica aqui na opção, ó, desbloquear, confirme. Aqui você vai escolher a rede, ó, pode ser TRC20 ou BEP20, tá? Uma das duas é a que a gente recomenda. Vamos clicar aqui em TRC20, ó. Logo em seguida, a gente precisa copiar aqui o endereço, pessoal, da conta oficial aqui do site, ó. Você copia tudo certinho. Aí você vem na sua exchange que você tem saldo disponível. Por exemplo, se a gente estiver aqui na Paira, a gente vai vir aqui em balance, ó, muito simples, né? Clica aqui na opção, pessoal, de retirar, ó, Tether ou Hidral, ó. Aí você vai colar o endereço lá rapidinho, né? O endereço aqui rapidinho, ó. Você cola ele aqui, ó, pessoal. Defina aqui TRC20, tá? Tá aqui TRC20. E aqui você vai iniciar com apenas 16 dólares, tá? 16 dólares ou 15 dólares. Você vai colocar lá e vai clicar aqui em Send, tá, pessoal? Pra enviar direto aqui pro site e fazer um desbloqueio. Assim que você transferir aqui pra desbloquear, você pode clicar em recarga concluída, tá? E aí 3 minutos será feito o desbloqueio automatizado, né? Onde vai aparecer pra você na aba tarefas as comissões em dólar. Tá aqui, ó, renda 12 dólares, né, pessoal? É o que a gente acabou de sacar aqui. Vou te mostrar a prova de saque, beleza? Feito isso, ó, 12 dólares, a gente vai clicar aqui na opção de meu e eu vou detalhar pra você o passo a passo que a gente fez, ó. Aqui na conta de retirada, a gente fez aqui, ó, uma tarefa que nos rendeu 12 dólares, tá, pessoal? Logo em seguida, a gente fez aqui a retirada, ó, de 11.9999, 12 dólares praticamente. Foi o que a gente retirou, tá, nesse site aqui. O link vai estar na descrição, beleza? Essa aqui é a sala de tarefas, ó, onde você pode desbloquear a opção que você achar mais conveniente, né, pessoal? Lembrando que é investimento de alto risco, tá? Então você analise muito bem aí antes de fazer qualquer tipo de investimento, beleza? E aqui, pessoal, depósito, ó, confirmado com sucesso, a gente de fato recebeu em TRX, ó. Recebemos aqui 66.39, né, o valor lá que a gente mostrou pra você. Tá aqui, ó, TRX, pagou certinho, essa quantia aqui vale 12 dólares, tá? Então foi feito com sucesso. O link vai ficar na descrição pra que você possa participar juntamente conosco, né? Pra finalizar aqui em equipe, ó, tem um link pra você divulgar, ó, você copia esse link aqui, ó. E pode aqui, pessoal, divulgar nas comunidades do Telegram pra que você possa ganhar alguns bônus, né? Algumas recompensas aí de forma automática também, beleza? Se você gostou, deixa aquele like, né, se inscreva no canal, o link na descrição. E eu te aguardo aí numa próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho